O que é o Cárdão, o Cárdão da Rádio, a Mántorra das Calhas, comunicando na Piscélia, comunicando na Bacão Barávaça. Eu vejo Deus curando muita gente aqui, eu tô feliz do stragó de empregador, sabe por que Deus abriu os meus sonhos e as figuras agora? Eu vejo anjos que estão descendo e vai começar a operar a gente aqui! Ele vai operar! Vai, 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 vai... Levante a mão, levante a mão, levante a mão, Levanta a mão em cima Eu vou contar até três Eu não vou tocar em ti Mas a mão de Deus vai tocar O Senhor me falou, meu filho Só enchei de a manga Que eu vou começar a operar Segure a mão em cima Eu vou contar até três É um O nome do Senhor será glorificado É dois O poder da oração acontece Dois e meio Jesus está aqui para operar o milagre Na tua vida É três Pega, pega, pega Pega, pega, pega Vai, vai, vai Vai que é o nome de Jesus Vai que é essa obra de Macubaria Arranca essa obra do inferno Arranca, meu Deus Todo mal agora Em nome de Jesus Seja tocado pelo Espírito de Deus Seja tocado pelo poder de Deus Na tua vida Um minuto Arranca Com a boca Orando Viva! Deixa eu ver Onde eu vou encerrar Deixa eu ver Quem está orando Irmã Onde eu vou encerrar Deixa eu ver Quem está orando Irmã Decai Estreita a tua mão Na direção da tua casa Eu estou vindo de Terezina E lá em Terezina Eu falava Estreita a tua mão Na direção da tua casa Tinha uma mulher Tinha uma mulher que estava em casa Com uma dor de cabeça Há dez anos Essa dor não passava E eu mandei Vim pra que estendesse a mão E quando foi no outro dia Ela me chamou de seu pastor Eu não puli no culto Mas quando eu ouvi daqui Ela vai estender a mão Eu levantei a minha também E senti como o fogo Tocasse na minha cabeça E nunca mais eu senti essa dor Jesus vai visitar a tua casa agora Guerreira comigo Ora comigo Ó Deus Todo-Poderoso Visita agora a casa do teu filho Da tua filha Arranca todo o espírito de doença Arranca toda a comunidade